Tentei ir pra cima antes que ele pegasse o level 2, pra forçar com que ele coasse. Aí me entregou o double buff, aí me entregou o double buff, já virei main, pai. Ah que mentira, meu deus, não acredito que eu ia isso, jogando como de Pyke? Jogando mal, cara era só eu dar meu Q nele, aí ele ficar com o ult e eu ultava e matava. Viu? A vida vermelhinha, acredita que meu ult ia matar, como matou, entendeu? Ficou uma vidinha, a vida fica com um símbolo vermelho, tipo de kill. Aí eu lutei depois ali só pra comemorar, né? Cuidado do Pyke é muito alto, velho, pra fazer as trades. Ah, eu devia ter ultado a coisa, tinha humus também né, mas eu tomei incendiar. Eu não acho que ele vai ser bom na jungle também, pra mim ele vai ser só suporte, velho. Escalamento de derda dele é muito baixo assim, cara. Como nós vamos resultar nos ultimates? O que eu tenho que fazer? Dá meu recallzinho Ah, eu não consegui sair, velho Tentei sair com o flash, mas não deu Não é possível Bora, bora, bora O que tem aí? Nice! Como é que vai o seu reset? Como é que vai dum-dum? o quadro aqui ó cadê o quadro assim cara cadê o quadra cadê o quadro a rito gobes ai que mentira que não deu reset que mentira que não deu reset por um timing errado ele gasta muita mana também o pyke velho você spam as habilidades né sempre que dá meu deus eu voltei e o teste me travou ele não deixou tá mano e aí quando eu saí do look do trash eu o o o o o o o o o Tchau, tchau, tchau Largou, largou Largou, largou, largou Largou Mano, eu puxei Ela e voltei atrás, velho Que sem sentido Agora eu acertei, me respeita A passiva dele é igual a vida do tankant É parecida Bem parecida a passiva dele com a vida do tankant A passiva dele é o seguinte Quando você recebe dano de campeões Você vai ter uma vida secundária Quando você sai Da visão dos campeões adversários Você recupera toda essa vida Secundária que você perdeu Recupera a vida perdida Ai, hey Errei tudo Bora, maluco Vou buscar Meu Deus Estounei logo os dois Me respeita Triple kill Sai logo E aí O que é isso? 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 O que é isso?